O mês de julho é um dos períodos do ano mais aguardado pela criançada. É mês de férias escolares. Muitos pais aproveitam para também tirar um descanso merecido nesse período. Para conciliar a agenda com a criançada. Vamos ver o que o Osasco tem de atividades neste mês? Também tem cultura aqui em Osasco. Olha só, a nossa agenda cultural tem programação para toda a família. Tem atrações solidárias, programações com preço acessível e tem também opção para quem não está afim de pagar nada. Confere aí. No sábado a diversão é garantida, tanto para quem gosta de festa junina ou para quem quer rir muito. Para quem gosta de comédia, uma dica é ver o stand-up comedy Oz. Everton Pereira, Renata Said, Diogo Andrade e Leonardo Vidoni comandam o show a partir das 7 da noite. No Spa Estética Automotiva. O endereço é Rua João Hoffman, 35, no Bela Vista. Ainda no sábado, a partir das 14 horas, com entrada franca, vai rolar o Arraiá da Cultura. Lá na Escola de Artes, César Antônio Salve. Comida típica, apresentação de teatro, artesanatos, danças típicas com banda de forró, animando a festa. A Escola de Artes fica na Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, número 360, no centro de Osasco. E no próximo sábado, dia 13, é a vez de Oscar Filho se apresentar na cidade. O show da companhia de stand-up será no centro de eventos Pedro Bortolosso. No sábado, dia 13, R$ 60,00 inteira e R$ 30,00. Mas se liga aí, que tem valor promocional para quem comprar os ingressos antecipados e levar um quilo de alimento, vai pagar apenas R$ 20,00. É uma parceria da companhia stand-up com a Prefeitura, o Fundo Social, Secretaria da Cultura e Secretaria de Comunicação. A CIA do stand-up soma na internet mais de 3 milhões de visualizações e chega agora para a apresentação na cidade. No elenco, Oscar Filho, Guto Andrade, Tiago Carvalho e Gustavo Pompiani. E atenção, os ingressos já estão disponíveis no site, mas fique ligado que até para a opção de R$ 20,00, quando você doa um quilo de alimento, também há taxa de conveniência. Obrigado, valeu, a gente se vê na próxima.